Essa reunião é uma das primeiras de muitos que nós vamos fazer, né? Era para estar... Foi chamado todos os produtores do município pecuarista, mas infelizmente veio um número bom, mas poderia ter vindo mais ainda, né? Então isso aí foi bem esclarecido, as situações que está, andamento de pontes, as rodovias, as estradas, foi muito bem explicado, muito bom. E esses encontros, sim, tinham que ser mais seguidos. Acredito que daqui para frente vai ser mais seguido o produtor, o pecuarista, tem que procurar mais o sindicato, o secretário de obras, para expor os problemas. Não ao invés de ficar criticando, coisa assim, mas vem e traz até nós que a gente vai solucionar, ver a melhor maneira possível. O próprio faz coletivo de uma maneira ou outra, a gente tem que solucionar. E é com o diálogo que a gente faz a coisa certa. Que nem diz o outro, tem aquela palavra, a união faz a força. Bom, Sr. José Milton, mais uma vez, essa reunião, como o senhor sempre deixa claro em todas as suas falas aqui conosco, mostra essa ligação do sindicato com o produtor. E sempre, né, é bom lembrar mais uma vez, que o produtor está mais presente, como o senhor mesmo deixou bem claro. Sim, eu sempre falo, em cada reunião, o sindicato é a casa do produtor, aqui está para atender o produtor, as reivindicações do produtor, as orientações, então o sindicato está sempre com as portas abertas aqui, para atender o produtor. Bom, e a gente percebe também essa parceria do sindicato com a prefeitura, com tudo, com a prefeitura municipal, levando justamente essas demandas para melhorar, afinal, nós somos uma cidade aí que vem do agro, tem ligação aí com o produtor. Correto. Graças a Deus nós temos um alinhamento muito bom aqui com o município, né, sempre as demandas, tudo que vem até o sindicato, eu levo até a Secretaria de Órbios, até o prefeito, toda a vida foi muito bem atendida, então a gente tem um alinhamento muito bom entre o sindicato e a prefeitura. E graças a Deus, porque também tem essa compreensão, porque o município é movido a agricultura, né, o nosso município é 100% agro, né. Bom, então, nessa reunião, o senhor como presidente do sindicato sai satisfeito dos resultados? Sim, satisfeito. E só tenho que agradecer ao pessoal que tiveram presente, aos que não tiveram presente, infelizmente aí, mas procurem as informações, né, tinha bastante gente presente aí, então só colhemos coisas boas.